Vamos então a vos mostrar a casa, ok? Boa casinha, parece que vamos ter que dizer adeus, não é? Como é bom? Então... Eu sou o Centro aqui, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. E hoje estamos então aqui para o vídeo da nossa nova casa, é verdade, mas estamos então aqui a começar o vídeo na antiga casa. Como vocês podem ver, malta, o meu estúdio está vazio, literalmente já não tem nada do que tinha. Só ainda tenho então aqui os focos, que estes 3 focos são do Jamie. Tenho aqui o meu símbolo lindo, perfeito, como o da minha mão, o meu orgulho é isto, malta, sério. Falta-me levar isto ainda para casa nova. E temos então aqui a minha grande e bela televisão que ainda está aqui também para levar para casa nova. E eu não sei a recordação das Boa Games, é que não se preocupe, é que também vem comigo. Uma coisa que eu também ainda não levei foi o Ruben. Boas Ruben. Estás aqui, mano? Então? Não, Rubens. Estavas aqui, mano? Não, mano. Agora, esqueceste-me de levar para casa, mano. Eu estava aqui à procuradora de agente, acordei e as mobílias. Pensei que me tinham abandonado, que até as minhas coisas levaram, não estou a perceber. O quê? É, eu fiquei tipo, então, se é para ir embora, avisavam. Eu fiquei aqui, tipo, à toa. Fiquei dormindo, muito chão, roubaram-me a cama. O quarto Ruben também ficou vazio, o quarto Jamie e a sala e tudo. Tudo, tudo ficou vazio, mas ainda está tudo. Tudo para limpar, porque não só fizemos as mudanças e mesmo assim ainda não levamos tudo. Amanhã nós vamos aqui todos juntarmos na casa e vamos todos limpar isto. Vamos limpar chão, limpar casas de banho, limpar cozinha, limpar tudo, tudo para a casa ficar limpinha para ser entregue, então, ao dono da casa. Eu vos pedi para vocês deixarem o vosso like, é mesmo muito, muito importante aqui para a motivação do canal, já sabe. E desculpem o eco, mas isto está vazio, mano. Está vazio. E não se esqueça também de comentar aí em baixo o que vocês quiserem, bem vos apetecer, mas também não sejam estúpidos, nem resultares, nem retardados, que eu nesses não dou coração. Neste momento é 1h27 da manhã e vocês agora perguntam-me, centro, o que é que tu estás a fazer à 1h27 da manhã na tua antiga casa e não estás na nova casa a arrumar. Bom, eu já tive a arrumar a maior parte das coisas na nova casa, mas eu estou de direta neste momento, sim, é verdade. Eu, o Ruben e o Jemmy estamos de direta, o Jemmy ficou em casa e ele vai agora dormir, né, porque ele quer descansar. Eu e o Ruben, amanhã, como temos algumas coisas para fazer também, além de vir aqui e não queremos perder muito tempo aqui nesta casa a limpar as coisas, decidimos fazer uma segunda direta. A realidade é que fazer... Caralho, puta de bicho. Filha da puta. A realidade é que fazer uma direta não faz nada bem e fazer duas é ainda pior. Mas eu não sinto som nenhum, sinto-me cansado, é verdade, porque na noite anterior eu fui jogar futebol com o pessoal, quem segue no Instagram deve ter visto. Fiz direto a desmontar tudo, eu tinha no setup para editar também o vídeo que era para sair de quarto, mas não consegui porque já não tinha internet nesta casa e levei tudo para a outra casa e faltava uma coisa. Faltava-me isto aqui. O que é que isto quer dizer? Vejam só. Faltava-me isto. O que é que é isto? Teclado, rato, triplas, cabos do PC, webcams, microfones, cabos de internet, tudo. E isto fez com que eu não conseguisse meter o vídeo, eu tive uma trabalheira do caraças, malta, a gravar o vídeo à última hora, a estar a fazer o melhor vídeo possível do desafio 24 horas comendo-se ao McDonald's. Mas pronto, fora de brincadeiras é como eu estava a dizer. Nós estamos então aqui com a segunda direta em cima, vamos aproveitar esta segunda direta para arrumar o meu antigo estúdio, o quarto Ruben e o meu estúdio antigo e o meu quarto antigo também está para arrumar. As casas de banho eu amanhã limpo depois juntamente com o Ruben, mas hoje queremos despachar isto principalmente. Já limpamos então o meu antigo estúdio e o meu antigo quarto, podem ver, já está limpinho, todo limpinho e tal. Agora o quarto, o meu antigo quarto também está limpo, podem ver, todo limpinho. A caixa de banho também está toda limpa, podem ver, maravilha. E podem ver também que este já está todo limpinho, meu Deus. Isto aqui eu vou levar então agora comigo no cargo para a nova casa, aquela caixa também. E tudo o que está aqui também que eu agora vou tomar banho, porquê? Porque hoje foi um dia muito estressante. Eu comecei a gravar isto quando cheguei aqui ao quente de noite, mas hoje o dia foi mesmo muito estressante com uma direta a desmontar tudo, a transferir tudo para a outra casa e eu ainda não tomei banho porque nós na nova casa ainda não temos água. Já temos luz, já temos gás, já temos internet e ainda falta ir ativar a água. Isto faz com que nós não tenhamos água na outra casa, nós não podemos fazer necessidades, não podemos fazer xixi, não podemos fazer nada, o que tem já a ver com a água, principalmente um banho que é uma cena muito importante, pelo menos para mim, faz-me sentir mesmo muito bem. Já tomei então o meu banho, isto é que importa. Agora estamos à espera então do Uber para irmos para a casa nova, mas antes disso vamos passar então ali no McDonald's muito rápido porque nós não comemos nada desde a hora do jantar e nós fomos jantar eram sete e meia da tarde, por isso podem ver que nós estamos com duas diretas, já não comemos há muitas horas e o único sitio aberto neste momento é mesmo então o McDonald's, infelizmente louco, depois vou fazer desafio. 24 horas comendo McDonald's, impressionante. Pronto, não tenho outra solução malto, estou morrendo de fome e vai ter que ser. Já passamos então no McDonald's, como podem ver aqui já está aqui então o hambúrguer e o hambúrguer dele. Eu vou comer então um Big Mac e umas batatinhas e uma Coca-Cola a zero. O Robert vai comer então um CBO, umas batatas muito mal servidas e uma Coca-Cola normal. Mano, está bem vindo ao país, falta metade das batatas mano. Foda-se, nem dá para ver que está cheio, estás a brincar comigo não. É que o nem de quem nas batatas mano, és de pois estar a sair mesmo. E não sabem do melhor malto. Eu pedi o menu grande, ok, ele pedi o menu médio e o meu pacote vai com batatas até. Tipo, eu acho que ainda tinha menos que o pacote médio dele. Mas pronto malto, então nós vamos comer e amanhã eu volto então aqui para o vlog porque eu vou comer. Vou acabar de montar aqui umas cenas no setup e depois vou descansar duas horinhas. Amanhã tenho mais coisas para fazer. Bom, já estamos e estou aqui no dia seguinte e de noite e hoje está aqui uma GM e eu. E eu, cara? De noite e de óculos mano. De noite e de óculos mano. Coba, não gosto de ti, vai-te embora. Não gosto de ti. Coba, vai-te embora. Ainda não tem a placa. Ya mano, ainda não está mano. O gajo está... Tem que ficar Coba. Machado. Não, agora vai estar com o GM. Oh Coba, esquece. Anda que a gente precisa da tua ajuda para levar as cenas. Ya mano, anda, vamos. Anda. Vamos embora mano, anda. Ah, não fico de três, não gosto muito. Não estou gostando de isto. Agora vai o GM e contigo. E uma cena muito importante. Deixa o likezinho no vídeo e já sabem. Deixar-te um soco. Nós vamos então o Q&A porque temos que comprar umas cenas. Eu, pessoalmente, tenho que comprar um hidredom porque eu morro de frio todas as noites. O que é que há? Gastou para pôr aquilo ali? Não, imprimir um à pau. O que é aquilo? Não podes, olha o artigo preso. Não podes passar marcas. Tá, desculpa mano. Olha os carros, extensores carros. Até o teu vídeo e dita-te tu mano. Desfocas tu, tudo. É mais. Desfoca o teu telefone, o teu relógio e os meus também. Não é só, estamos aqui no mar de shopping. Olha o Ruben. Olha, temos ali o grilo. Temos ali o grilo, olha. Ali, olha. Já não dá para ver. Já não ainda não dá para ver, mas... Está a dúvida aberta. Tem que deixar o like. Já chegamos a casa, fiz então as compras que tinha a fazer no IKEA. Eu agora não vou mostrar a casa. Eu podia muito bem agora gravar a casa para vocês verem. Mas eu não vou gravar porque está de noite. E eu quero que vocês vejam a casa com a luz do dia, estão a entender? Por isso, amanhã, quando eu acordar e depois de tratar dos assuntos que tenho a tratar, eu vou gravar então para vocês a casa de dia, mas não pronta. Porque ela não está ainda pronta e ainda vai demorar. Vocês podem ver, eu tenho muita coisa para arrumar ainda, mesmo muita coisa. Por isso, eu não vou conseguir gravar. Mas por isso, eu não vou conseguir vos mostrar a casa toda arrumadinha. Vou mostrar, sim, ela por alto. E não vou vos mostrar então uma das partes, porque é uma das partes que eu vou trabalhar, que é uma das partes do meu setup, do meu cantinho, que eu vou querer que vocês vejam. Mas vai ser num vídeo muito daqui para a frente que eu ainda tenho que comprar umas coisas, tenho que meter umas cenas na parede e tudo mais que vai dar algum trabalho. Mas mesmo assim, não se preocupem que daqui a uns vídeos vocês vão ter o vídeo final do meu setup, do meu quarto, como vocês quiserem. Isto foi o que eu comprei no IKEA, basicamente tenho aqui bastantes coisas. Tenho aqui, a sério, tenho aqui muita coisa de cozinha, cenas para o quarto. Tenho aqui mais coisas também que eu comprei para a cama e tudo mais. Podem acreditar ou não, mas eu gastei mesmo muito dinheiro no IKEA. A comprar cenas básicas, a comprar coisas para a cozinha, pá, cenas para o quarto, cenas importantes que uma pessoa tem que comprar, entende? E assim mesmo muito caro. Mas pronto, por isso eu amanhã vou gravar então a casa para vocês verem. Eu vou ter que ser bem cedinho de dia, porque amanhã tenho então que ir acabar de limpar a casa, a outra casa, para entregá-la às 4 da tarde à senhoria. Por isso amanhã eu volto a ver-vos. Neste caso é daqui a nada, porque vídeo é vídeo, não é? Não quer dizer nada, não quer dizer bem com a vida real, porque este vídeo está-me a demorar 3 dias a gravar. Porque tenho muitas coisas para fazer, tenho que tratar da água, tenho que tratar da luz, tenho que tratar da mel, neste caso a luz já está tratada, a mel também, falta então ativar a água porque aí não temos água. A sério, é muita coisa malta, às vezes ser adulto não é fácil. O que vocês vão fazer aqui? Dá-me a cama. Oh! Pinhas de algum lado? Vai, já chega-me. Pode entrar, vai-te embora. Tchau. Tchau aí. Não gostei. Tchau. Vamos então vos mostrar a casa, ok? Eu queria fazer uma demonstração diferente, mas eu vos imprevisto a última da hora e eu não vou conseguir fazer da forma que eu queria, mas não é por aí. Vamos então começar isto, porque eu quero vos mostrar. Como vocês podem ver, aqui é a entrada, aqui é a entrada, que é esta uma porta, não é? Tem aqui a minha passadeira, aqui no meio do corredor à toa. Tem aqui o bem cartão que temos que deitar fora, porque isto foi das mudanças. Logo aqui temos uma porta, uma... Já. Tem aqui a minha cadeira que eu tenho de montar. A minha cadeira é linda, eu sei, mas eu tenho de montar ainda. Em breve vocês vão ver. E o chão da cozinha está assim, malto, todo desarrumado. Todo desarrumado. Mas olha o que é que fez isto, não é? Foda-se. Ainda temos que arrumar tudo, porque temos tido muitas coisas para fazer e não temos conseguido tratar tudo. Acreditem, fazer mudanças não é nada fácil, malto, mas por um lado sabe bem estar a colocar tudo no sítio. Construir as vossas coisinhas, o vosso cantinho é fixe, mas dá muito trabalho. Temos aqui grande frigorinho, fica um maninho. Aqui uma arca, máquina de levar a loja, fogão e microondas. Aquilo é forno. Enganei-me. Forno. Que isto é que é fogão. What the fuck, mano? Aqui temos uma marquise, que dá então para a zona de coisas, caldeiras, cantador. Aqui esta porta grande, já vos vou mostrar porque é o meu quarto, ok? Já vos vou mostrar, não se preocupem. Que eu vou mostrar primeiro então que o corredor e que algumas secções que eu não vos posso mostrar, mas vou só dar assim o cheirinho. Aqui entramos assim na porta, acendemos a luz, não é? Tem que ser. Está aqui isto aqui no novo mar. Depois está aqui esta porta que é o quarto do Jamie. Está lá o Jamie, pois o Jamie chegou pelo menos aqui. E não vou mostrar porque isto é para o vídeo. Aqui tem um mini quarto, para vocês mostrar. Pau. Não, enganei-me. Pau. O nosso mini quarto está basicamente com cenas que nós não precisamos. Podem ver, tinha aqui as minhas mesas antigas brancas. A caixa do meu monitor grande. Uma mesa cabeceira que eu tinha antes para a cama que agora não precisa. E aí mais algumas coisas. E é uma casa de banho. É a minha casa de banho. É justamente com a mãe do Ruben. Pau. Pau. Making the people. Está tudo bem com vocês. Está a ver como é que é? Porque o puto gosta de vocês. Eu... Nada a ver, mas não sei. Tem aqui sanduíte, tal. Uma banheira, não é? Para tomar banho. É óbvio. Aqui é o quarto do Ruben. Agora vocês perguntam-se a André que foi teu quarto. O meu quarto está aqui. Ainda já vos tinha dito que não ia mostrar já, por isso. Vou-vos mostrar agora. Estão preparados, malta? E vocês não vão ver muita coisa. Porque eu não vos posso mostrar muita coisa. Bora lá pessoal. What? O que é este caralho, gente? Ya. Essa é, malta. Fodido. É complicado, malta. Porque tinha muita coisa ainda para fazer, mano. E acreditei que já perdi muitas horas aqui a fazer muita coisa. E há cenas que eu não vos vou poder mostrar. A parte do PC não vos vou poder mostrar, malta. A parte do set-up. O PC eu mostro, mas o set-up não posso. Podem ver que o set-up está tipo aqui, ó. Vão ver, ó. Aqui eu não posso te mostrar mais, malta. Não posso. O máximo que posso lhes mostrar é esta parte, ó. Está aqui a minha torre. Está ali sapatos. Que é onde eu os guardo. Este momento volta ali as filas. E ainda está tudo muito desarrumado, acreditem. Mas isto vai ficar mesmo muito fixe. Esquecem-me de mostrar aqui uma parte. Vou-vos mostrar. Está aqui a minha casa de banho privado. Está aqui a minha casa de banho privado. Um grande espelho. Um mano. Só tem mesmo assim um bidé. Uma sanita. E isso. Não tem nada. Não tem sanita. É só mesmo para fazer necessidades assim. Não tenho nada a coxer dos outros. Eu sei que esta casa não é tão grande como a outra que nós estávamos. Mas nós estamos muito mais bem servidos nesta casa. E eu estou muito feliz nesta casa. Porque foi uma casa que eu achei mesmo muito. Mesmo muito, muito bacana. E ela é bastante grande. Pode não aparecer no vídeo. Eu acredito que não apareça no vídeo. Mas é uma casa mesmo muito grande. Porque acreditem. A nossa outra casa estava mesmo muito vazia. Não aproveitámos o espaço todo. Aquilo era uma boa casa sim. Mas era mais para uma família. Porque nós tínhamos até lá 5 quartos. 3 salas. E nós só aproveitámos 4 quartos. Literalmente mal. Para dizer que uma área era mesmo muito fácil. Porque havia muito espaço vazio. Era mais caro. Não tínhamos necessidade de estar a gastar tanto dinheiro. E aqui sempre é mais barato. Estamos mais cómodos. Por isso vamos pedir por aqui, malta. Muito obrigado pelo WhatsApp. Não esquecesse de deixar aquele likezinho. Que me deixa ser bastante, bastante feliz a mim. E... E este filho da puta. Deu-te a brincar. Uma bonitinha. Porta-se bem pessoal. Um grande abraço. Um grande beijinho aqui. Até uma próxima. E... Pera aí. Supostamente agora eu deixo tudo. Amorou. Você